O Brasil voltou ao grupo dos 10 países com maior potência em energia solar do mundo em 2020. 1,7% de toda a matriz energética brasileira é do setor de geração de energia por meio da luz do sol. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, foram adicionados 3,2 GW em novos projetos de geração solar no país no ano passado. No ranking liderado pela China, o Brasil ocupa a nona colocação. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, seguidos do Vietnã, Japão e Alemanha. Os dados mostram que o Brasil alcançou essa posição no ranking devido à soma da expansão da capacidade de produção de grandes usinas centralizadas e dos pequenos sistemas instalados em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e no setor público, que entraram em operação ao longo do último ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho